O papo é reto e eu não tô de bombeira, dá um gritão no bairro, a mulher que tá solteira O papo aqui é reto, é um papo de guerreiro, avisa pra solteira que o delano tá solteira Amorão, o papo é reto e eu não tô de bombeira Amorão, o papo é reto e eu não tô de bombeira, dá um gritão no bairro, a mulher que tá solteira